Saiu da minha vida, o que é que eu faço adorar? Menino, estou a ponto de enlouquecer. Gustavo Lima e Andressa Suíta estão morando em casas separadas. O processo de divórcio pode vir consequentemente. O assunto está na boca do povo. Muito se especula sobre a divisão de bens, já que o cantor gosta de mostrar as conquistas materiais. Mas e aí, vai ter partilha? Os rumores dizem que eles são casados em separação total de bens. Mas há quem ache que a Andressa merece ficar com parte do patrimônio. A gente foi para a rua ouvir o povo. Os dois construíram muitas coisas juntos ao longo do relacionamento. E com certeza tem direito sim. Ah, eu acho assim, que depende dele, né? Daquilo que ele acredita que ele tinha como família, né? Ele tem que ter consciência do que ele vai deixar para ela e para a família dele, né? Eu acho que ela vai levar uma parte boa aí, né? Procuramos também um advogado especialista em direito de família para explicar o que pode acontecer em casos como este. Nesse caso, partindo dessa premissa, que seja uma separação total de bens, ela não teria direito à partilha. Ela teria direito, obviamente, à questão da pensão dos filhos, à pensão dela própria, eventualmente. Mas em relação à partilha de bens, ela não teria esse direito. A dúvida sobre uma das partes ter direito à partilha, mesmo em caso de separação total de bens, surgiu por conta de uma súmula antiga, que previa isso. Mas parece que não cabe neste caso. Essa súmula se aplica ao regime de separação obrigatória de bens, que não é o caso deles, salve o melhor juízo. Separação obrigatória de bens é aquela imposta pela lei. Não é aquela que eu escolho com o meu cônjuge, quando vou casar, aquele regime de separação. Eu não escolho não comunicar. A lei impõe algumas situações específicas. Por exemplo, o maior de 70 anos é obrigado a casar por esse regime. A pessoa que é viúva e que ainda não fez o inventário do marido ou da esposa é obrigada a casar por esse regime. Caso venha a casar nesse período. O mesmo não se aplica para a separação convencional de bens, que é aquela que eu escolho. Então, eu escolhi aquele regime da separação total de bens ou convencional, não há o que se falar em partilha. Então, por maior que seja o meu patrimônio, por mais o que eu tenha adquirido nesse meio tempo, não vai haver partilha. É, parece que não vai ter partilha de bens. Mas, enquanto a pensão, existem alguns casos que podem ser solicitadas. Os filhos têm direito a receber pensão do pai. Com relação à pensão para ela, penso que, como pode ter havido aí uma diminuição dos rendimentos dela, se dedicou à família por algum período, enfim, teve que deixar de lado os planos, os projetos dela profissionais, pode haver sim uma pensão para ela de forma transitória. Então, os tribunais têm aplicado aí uma pensão de cerca de dois anos, a gente chama de alimentos transitórios, para que ela possa se recolocar, voltar para o mercado e etc. É discutível essa questão, porque me parece que ela também, como digital influencer, enfim, a profissão que ela exerce, etc., que ela ofere rendimentos também que tornam que seja capaz de ela se sustentar por si própria, etc. Mas existem também uma outra categoria de alimentos, que não são alimentos, que não é pensão alimentícia, melhor dizendo. São alimentos, a gente chama de indenizatórios, alimentos compensatórios. É uma espécie de uma indenização que é paga ao fim do casamento, em algumas situações, quando há uma queda abrupta do padrão de vida. Então, ela tinha um padrão de vida X e passou a ter um padrão de vida Y. Então, essa diminuição, essa queda abrupta do padrão de vida decorrente da separação, ela pode ser compensada com base nesses alimentos compensatórios. Se ela bater o dedo, eu volto. Ela não vale o real, mas eu adoro.